Ó, me vê aí, o Leandro, o Leandro. Me ajuda aí, Leandro. Tá, é na frente, tá? Eu tô vendo, tô vendo. Do outro lado agora. Lá do outro. Lá do outro. Ai, merda! Morri. Ah, eu não posso morrer pro cais! Meu Deus. Ai, o cara me pegou no ar, maluco. Quem é, cara? Acho que é o... É o Fábio. Nossa, o cara me pegou no ar. Muito bem. Ué. O Fábio voltou. Vamos marcar um negócio. Ó, o Fábio tem que... Ah, não. Essa é a delegacia. Ó, tá com a tua carro atrás de vocês, hein? Tá, tem que pegar... Tem que entrar em algum lugar pra pegar ar. Tem jeito. É, né? Na delegacia não a gente tem. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Pra cair dentro da casa, não fora. Olha onde está o cara. Olha onde está o cara, porra. Fábio, ele tá... A sua... A sua... É, daquele lado que ele morreu. Por aqui, ó. No azulzinho. Deve estar pelo azul. Eles estão do lado de quem eu tô vendo aqui. Ó, tá chegando alguém. Silêncio. Ah, é o Fábio. Boa. Boa. Vê se não tem arma aí. Aí é esse refil de munição. É, é só direita. É só direita. Não, não vai ter nada aí. É, tem refil de ali e para. Ó, tem gente lá no loadout se matando ali no loadout. Eita. Cara, tem pouca gente. Tem quantas pessoas? 18? Tem 7. Não, 18 pessoas viu. É, 7 times. No segundo andar tem nada não? Nessa casa aí não, né? Aí, do teu lado, Fábio. Ó, por aqui, ó. No azulzinho. No azulzinho tem gente. Tem um tiro ali. Pode ser fora da casa também. É do lado de Fábio, no lado de Fábio que tá rolando um tiro. Cara, você tá na safe. Você tá bem ainda. Você tá na safe. Cara, sobe aí pro segundo andar e fica no teto. Esquerda, ó. Isso. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, tem uma escada aí. Cuidado que vai ter gente mirando aí, cara. Vai agachadinho. É provável que tem arma no teto. Eu acho difícil. Já deve ter pegado. Pegaram já. Fica deitado aí. É o jeito. Fica deitado aí. É o jeito. Ó, tem gente chegando. Tem gente aí. Tá vendo pela direita. Mas não tem como subir. Só aquela escada mesmo. Ó, mas o cara pode pegar ele sem tirar do morro. É. Cara, tá bom. Eu tirotei lá no... Deixa ele se matar, hein. Deixa ele se matar, ó. Ele já tem um lá mesmo. Pacifismo. Já estamos nos 15 últimos times. Olha as pessoas. Caraca, o cara tá muito perto. Tá dentro da casa. Tá no azul. Mas deixa ele ler. Deixa ele ler. Mas eu acho que tá vendo que era da esquerda. Deixa ele se matar, hein, cara. O gajo vai fechar e a gente vai ver como é que vai. Não, a tripa tá toda na direita. Deixa fechar. Ó, esse ainda tá bem. Esse ainda tá bem. Esse ainda tá bem. Chega um pouquinho pra frente. Aí. Ó, o tiroteio ainda tá lá. Total. Deixa ele ler. Deixa rolar. Porra, foda que ele não tem mágica. Eu já posso se ganhar assim, cara. Cara, se fechar aí, tá ótimo. Ó, Fábio. Chega um pouco mais pra frente. É, pra tirar o pezinho. Tirar o pé, é. Caralho, esse neguinho subiu no morro ali, fodeu. Não vai não, não vai não, não vai não. Caralho, só cedo. Deixa, deixa. Aí tá bom. Tá paradinho. Não tem o que fazer, cara. Tô lá em cima. Ai, ai. Não, não atira não, Fábio. Não, não, não atira. Não atira, não atira. Senão o cara vai te ver. Não atira. Não atira. Se esconde aí. Se esconde. Porque o cara não te vê. Isso. Boa. Isso, isso. Não, mas isso. Fica de olho nele. Não. Não tem problema. Não, com a pistola não tem como, cara. Não tem como, cara. Olha lá, ele. Atrás, esconde, esconde, esconde. Não tem como, é impossível. Se o cara saber que você tá aí, ele vai te matar. Eu acho que o cara, esse cara lá, ele tá de pistola também. É, se bobear. Ele tá olhando pro outro lado. Ele não tá olhando pro telhado. Fica aí, Fábio. Ah, fudeu. Ó, espera, espera o gás chegar. Espera o gás fechar. Nossa, tem paraquedas ainda. Um maluco. A gente vai se matar. Deixa ele se matar. Boyer. Janela indiscreta. Fica quieto, fica quieto. Daqui a pouco você vai ter que correr pro gás. Vai ter que correr pro gás. Ó o gás, ó o gás. Corre, corre, corre. Corre. Corre pro... Pra cá, pro azul. Ih. Ai. Ah. Ah, boa. Caraca. Caraca. Esse foi... Foi tenso.